Com a decretação do Estado do Novo, em 10 de novembro, o Congresso Nacional foi dissolvido. E é uma coisa interessante de nós observarmos o seguinte, que não é só o Congresso Nacional, não é só a Câmara de Deputados e o Senado, mas são todas as assembleias legislativas, inclusive as Câmaras de Vereadores, em todo o Brasil. Há uma pressão nesse sentido, de parte da cúpula do Exército, principalmente, eu diria desde o começo dos anos 30, e essa pressão é alentada pela chamada Intentona Comunista de 1935, que traz elementos de que haveria um perigo comunista no país, a infiltração de agentes russos no país. Tudo isso era verdade, e tudo isso era uma coisa muito negativa, mas acabou servindo de pretexto para o golpe de 1937. Porque, se nós observamos, na Constituição de 1937 você tem a Câmara de Deputados e o Conselho Federal, você não tem o Senado. Porque, na verdade, eles entendiam, eu via-se daquele momento, que o Senado, tal como ele fora previsto na Constituição Liberal de 1934, ele não tinha quase função, porque ele era quase que acessório da Câmara, subsidiário da Câmara, então era algo quase, em certo sentido, inútil. Até uma coisa curiosa, que alguns narradores do golpe de 1937 contam que no dia 10 de novembro havia um jogo, aí eu não sei te dizer entre quem e quem, eu não sei se era o Flamengo e Vasco, mas não tenho certeza, e que o jogo Flamengo e Vasco despertou mais atenções do que o fechamento do Congresso, que foi um golpe a frio. O Getúlio não era um homem que estimava demais as instituições democráticas. Isso não tira o valor dele em uma porção de campos, mas as instituições democráticas não eram o centro do seu, ele não as valorizava realmente. Então, praticamente ele não compareceu às sessões do Senado, ele se retirou para as fazendas no Rio Grande do Sul, e lá ele foi recebendo o beijamão dos políticos, que cada vez mais o incensavam como o possível candidato na campanha do Ele Voltará. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto